Por que, por que, vocês querem saber agora? Por que, por que, se estou indo, eu fumo embora? Por que, por que, se deixei meu carro fora? E o meu cavalo, desveci o campo afora? Por que, por que, se deixei meu carro fora? Do velho fim, meu amigo de verdade Rotei de novo pra cantá-la nas pousadas As velhas mortas com vocês são panneadas Há muito tempo, vocês devem estar lembrados Por um alguém, eu partia enfeitiçado Um boiadinho que jamais foi dominado Por essa ingrato, acabei sendo enganado Cortei pra cor, minha boca empoeirada Ouvi um galo anunciando a madrugada Quero abraçar o meu cajou, o campeão Ouvi ao longe os belos dos campanheiros Estou chorando, com fraqueza é que eu digo Não é por ela, a passagem já não vivo Iguará, em atorna o rio antigo Jorume alegro, reviver velhos amigos Quem não sentiu o ar puro das campinas E nunca ouviu o berrante em sotrina Não viu a lua, deitado sobre um baixinho Não sabe a mim, como é bom ser boiadeiro